Hora de fechar mais um bloco por aqui, trazendo mais uma notícia, o caso João de Deus. Tem coisa estranha isso aí, hein? Quero só aguardar para ver o desfecho dessa informação. Será que é culpado? Será que não é? Vamos aguardar, né? Advogado diz que João de Deus não retirou 35 milhões de reais do banco e quer prisão domiciliar. Uma coisa é certa, a defesa sempre vai defender, não importa o grau de culpa que tem o seu cliente. Isso é fato, né? E tu vê numa manchete dessa, é tão fácil de saber se foi ele ou não, né? É só ir lá, mas infelizmente, para coisas fáceis assim, a justiça morosa, né? Vai, vai, demora, coisas óbvias, que é só verificar. A justiça é tão morosa, não faz, não verifica, né? Talvez nesse caso sim, pela abrangência que ele deu a nível nacional e também internacional, né? Mas a realidade é que na justiça normal, pessoas normais sofrem lá, né? Sofrem porque todos têm direitos iguais, né? Todos têm os mesmos direitos, independente do tipo de processo judicial, né? Vamos lá então, trazer essa informação para você. Informação. O advogado que defende, né? O médium João de Deus, Alberto Toron, disse na tarde de domingo que seu cliente não sacou 35 milhões de reais de suas contas bancárias, apenas retirou este valor das aplicações. E há diferença nisso? Agora fiquei na dúvida aqui, né? Não sacou das contas, mas sim das aplicações. Tá bom. Toron, então, disse ainda que a prisão domiciliar seria o mais justo e que vai entrar com habeas corpus na justiça na segunda-feira, né? Hoje, dia 17. Acusado de abusos sexuais, João de Deus se entregou à polícia em Goiás, no domingo, e foi levado a uma delegacia em Goiânia. Segundo o jornal O Globo, as investigações apontam que o líder retirou 35 milhões de reais de contas e aplicações financeiras desde que as primeiras denúncias de abuso vieram à tona. aspas, ele não tirou 35 milhões, ninguém saca 35 milhões do banco. Não houve nenhuma movimentação, ele simplesmente baixou as suas aplicações para fazer frente às necessidades dele, o que se reputou que seria dinheiro para ele poder fugir, cai por terra, quando ele se apresenta. Ele se apresentou dando mostras claras de que respeita a justiça e o poder judiciário, e por isso está à disposição, fecha aspas. Toron foi responsável por negociar que João de Deus se entregasse à polícia, aspas, o que esperamos é que a maior eficácia se possa fazer, não uma prisão, mas talvez uma prisão domiciliar, fecha aspas, disse ele. O advogado reiterou que seu cliente nega as acusações de abuso sexual, aspas, seu João nega essas acusações, e com o tempo vamos poder ter certeza do que realmente aconteceu. Reitero a estranheza de fatos ocorridos há 30 anos, de fatos graves, e a mulher volta à casa do Inácio de Loyola duas, três vezes depois. Então está aí, né, o advogado disse que João de Deus não retirou 35 milhões de reais do banco e quer prisão domiciliar, né. Então está aí a informação, a notícia para você.